Esse vídeo foi feito a partir da opinião dos nossos inscritos, caso queira participar de vídeos interativos como esse, se inscreva no canal. Vamos conferir os integrantes que mais se dão bem com o português, você concorda? Diga nos comentários. Em sexto lugar temos nossa libanesa, apesar do pouco tempo de contato com o português, já tem uma pronúncia impecável. Em quinto lugar temos nossa russa, que além de ter uma das melhores pronúncias do grupo, esteve treinando português nos últimos tempos. Meu nome é Sofia e tenho 17 anos. Pega, ele frita, ele faz purê. Eu amo ver o Porto de Sol. Vai se, vai se, vai se trata garota. Coragem, tem que ter coragem. Olha sapo dentro do saco, eu saco como sapo dentro, a sapo batendo papo, eu papo sou danjo. Em quarto lugar temos Melanie, teve pouco contato com o português por ter entrado recentemente no grupo, mas fala francesa, acabando ter uma facilidade maior. Eu amo vocês, vocês. Hashtag Felito Leve. Sim demais. Eu sou a Melanie, bora dançar. Linda e guapa vizinha. Melanie muito linda. Melanie muito linda. Tu muito linda. Tu muito linda, chicos. Muito linda. Muito linda. Obrigado. Obrigada. 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 Muito bom. Obrigada. Oi. Meu nome é Melanie. E eu sou da Costa do Marfim. Eu sou da Costa do Marfim. Muito bom. Em terceiro lugar temos Chif, que desde sempre nos surpreendeu com sua incrível pronúncia, ainda mais porque sua língua materna é algo muito diferente do português. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, um, onze, doze, treze, Quatroze, quatorze, 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 quinze, quatorze, quinze, деся, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, qu cudcher, vinde, vinde. Oi, meu nome é Shivani Eu sou da Índia Prazer em conhecer Kathleen Se me atacar, eu vou atacar Muito linda Você é muito linda também Muito obrigada De nada Muito bom, muito bom Sim? Ai Gabi, sou lindinha, sabe? Em segundo lugar, claro, Sabina Não é surpresa ela estar na lista Já que fala espanhol Que é muito parecido com o português Pra mim vai ser tão fácil Ganhar seu coração Vocês não imaginam o prazer Que está de volta Chega a manteiga, derrete Ana, você não sabe quanto custou Próxima parada, cardíaca Isso Pega a visão Pega a visão Meu querido, sou cantora Chocando a todos Seu primeiro lugar é do nosso canadense Quando o assunto é falar em português Ele é o queridinho entre os fãs Vocês concordam? Oi, tudo bem Meu nome é Josh Eu sou do Canadá Hoje foi incrível Te amo Cala a boca Me interessa Vai responder Não Puta Esquece A mãe tá estrada A mãe tá estrada A mãe tá estrada Videocdam A mãe tá estrada Isso e a filha Legenda Adriana Zanotto